Música Bem vindo ao programa de live Wesley da Dílano Secord Studio e Choco Batera É nóis mano E aí parceiro, mais um programa junto em cara Mais um né Tá legal né, tá bombando né não Show de bola E hoje Choco, me fala aí Cara, hoje é uma surpresa aqui pra gente né cara É um cara assim que Tem crescido na comunidade, aos poucos né E tem talento né cara Talento, não falta, talento é o que não falta É verdade cara Porque hoje a gente já viu um pouquinho Do que vai rolar aqui no programa de live Show de bola Vamos apresentar então O que que tá com a gente hoje aí Wesley Diego Icuta com vocês Diego Icuta Tamo aí hoje aí Espero eu responder todas as perguntas que vocês me façam aí Pra que eu não coloque nenhum Saia justa? É, saia justa aí Tá de crema Vamos lá então né Jono, vamos arrepiar então Ô Diego Icuta, eu gostaria de saber de você Diego É, o que que te motivou A entrar nesse mundo da música cara Na verdade acho que o que me motivou Acho que Eu não ter essa Como é que fala O apoio da minha família Pra música Que legal É, acho que todo mundo quando começa na música Porque alguém apoia ou alguma coisa Ah o pai apoia ou a mãe quer que o cara seja cantor A filha seja cantora No meu caso não, meu caso foi diferente Eu sempre gostei da música Mas meus pais sempre acharam que eu deveria trabalhar com alguma coisa, fazer faculdade Alguma coisa desse tipo né E eu não, eu sempre gostava de ouvir música, qualquer tipo de música Eu sou da Bahia Então tipo Você tá da Bahia? Ah, mas o louco só tá aqui fora Nenhum, né Acho que é, acho que é muito tempo fora do Brasil E quanto tempo você tá aqui Diego? Aqui no Japão eu tô 16 anos 16 anos já? E eu tô lá fora falando E puxa aí no baianês aí Fala no baianês aí, fala no baianês Fala no baianês aí 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 Mas eu acho que foi Eu comecei assim mesmo Eu não tinha o apoio da minha família Mas eu gostava de escrever E aí eu escrevia Pegava a música de outros cantores internacionais E fazia A tradução Não, não a tradução Fazia tipo um Uma adaptação É Em português Eu chegava na sala de aula Aí mostrava pro pessoal E todo mundo na hora do intervalo Todo mundo ficava cantando ali Na sala de aula Que louco mano Aí a gente começou a tipo Montar um grupinho E aí foi assim que começou né Então desde de muito moleque 5, 6 anos Mais ou menos Eu já tinha essa vontade 5, 6 anos Apesar que por parte de mãe O meu avô ele Ele tinha aquele estreu elétrico né Que fazia festa de carnaval na Bahia Caraca velho Que louco velho É Mas eu nunca tive tipo Vontade de Eu não gosto de carnaval De carnaval Eu não gosto desse tipo de música Eu gosto mais de pop De rock né Então por isso que muita gente pergunta Você é baiano mesmo bicho? Eu sou baiano Eu sou baiano Crescido e crescido Ah sim Isso isso Que legal né cara Quanto tempo você tá envolvido assim Cantando mesmo oficialmente Vamos falar assim Então Eu participei de um festival Eu tinha Doze anos de idade Doze anos? Isso Participei porque É O pessoal da sala É Teve Que ia ter um festival Com todas as escolas do Do Da cidade né É da região Que legal E aí De cada escola Iriam escolher dois alunos Aí Da escola que eu estudei Tipo cada sala Foi colocando o nome Aí a gente foi fazendo Uma pré seleção né Os professores faziam Uma pré seleção E ficou eu e meu irmão Da escola Ficou eu e meu irmão Não falaram que era complô Aí dois irmãos Não mas é Que louco mesmo cara E seu irmão canta também? É meu irmão Cantava né Cantava É meu irmão ganhou quase Todos os festival Que meu irmão participou Ele ganhou todos Pô louco mano Pô louco cara É doido Eu já Cadê ele mano Já cheguei Já perdi no primeiro Eu já É eu entrei no primeiro E aí eu falei Não vou Eu acho que eu Estudar com meu irmão Vou fazer aula com meu irmão Eu acho que eu Eu vou passar Eu vou passar vergonha Eu sempre Hoje não Mas eu sempre fui um moleque muito tímido né Ah Quando eu era muito moleque Quando eu tava com meus colegas não Mas quando A partir do momento que eu tava tipo Meu pai Ou minha mãe Ou alguém da minha família Então eu já não Não mostrava aquela vontade Que eu tinha De De Isso Eu ficava mais guardado pra mim né Então eu soltava mais Quando eu tava com meus amigos E Aí a gente foi participar do primeiro festival Aí meu irmão E lá nesse festival O mais engraçado de tudo Que a gente vê É tão miserável Que podia falar do primeiro ao terceiro né Ele falava do último ao primeiro velho Cara você tá de brincadeira É Eu fiquei no último mano Sério Sério Imagina lá E por último Tá ligado Esse último lugar É É É É É É Tipo assim Foi um negócio que eu falei Não Tipo Meu pai tá certo Minha mãe tá certa Meus avós tá certo Esse negócio não é comigo Não é comigo Não é comigo E aí Chegou no segundo ano Aí Tinha que ser com música própria Ah Original É música original Legal Meu pai E ele falou assim pra mim Eu vou fazer uma música pra você cantar Olha que louco cara Aí eu entrei Com a música própria né E aí eu ganhei em primeiro lugar também Ó Entre os adultos lá Entre os adultos Aí foi quando eu ganhei um violão Caramba Que horror Aí eu ganhei um violão Falei agora já sei Agora eu vou ganhar muito dinheiro Agora eu vou ganhar muito dinheiro Vou vender o violão Cheguei lá que eu fiz vender meu violão O cara falou assim Eu pago cinquenta reais aí Eu falei Demorou Ele falou em duas vezes Aí eu falei Não Cinquenta reais duas vezes Não 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 É Troca por balinha tio Parcelado ainda Parcelado Eu falei Não Então eu vou aprender a tocar isso aqui E lá na minha cidade Como é cidade pequena Você é da onde? Eu sou de Na verdade eu nasci em Itabuna E depois dos meus dez, onze anos Eu fui morando em uma cidade Chamada UNA É UNA Bahia Deve ter mais ou menos Os caras Simplificam mesmo É Itabuna, UNA E depois é UNA É É Tipo UNA É tipo assim Deus fez o mundo Aí fez Itabuna Tá ligado? E aí sobrou um restinho de pessoas Ele falou Vou colocar aqui UNA Aí é isso aí Entendeu? Mas é um lugar Que eu cresci musicamente Eu cresci muito Ah Porque é uma cidade pequena Mas culturalmente É muito rico Entendeu? Muito musical É musical É teatral É muita coisa Ai arte geral Eles investem muito Entende? E aí Aí eu cheguei e falei Não Então agora eu vou aprender a tocar violão E lá como é cidade pequena Então tem a época de jogar pião Tem a época de soltar pipa Tem a época de jogar gude E quando eu ganhei o violão Eu tava na época do violão Eu ia Aí eu ia pra lá Pra rua e ficava olhando O cara fazia um ré Ficava Chegava em casa Tentava fazer Aí eu ia de novo Ficava lá duas, três anos Só o cara tocando violão Voltava pra casa de novo Tentava fazer a nota de novo E aí fui aprendendo a tocar violão Sozinho Sozinho Aprendi sozinho Então é uma cidade pequena Eu fui morar lá com onze anos E saí de lá com dezessete Foi quando eu vim pro Japão Ah você veio com dezessete Isso Então É Então foi uma cidade que Abriu Na verdade minha família Quando foi do Japão pro Brasil Eles já foram pra lá E colonizaram um bairro de lá Uma Só família Isso É Então É Então É É É Então É Amigos dele que foram dentro do mesmo navio que eles foram no Brasil Só pra você ver como que é o negócio Então Fala Santos, tá cheio? Manda lá naquele poito Manda lá pra uma que tem um espacinho lá Nossa É E culturalmente velho Eu aprendi muita coisa lá Bacana Ó Diego mas mudando um pouco de assunto assim Em relação a música né Como que você conseguiu entrar no cenário musical aqui no Japão? Sorte Eu cheguei aqui no Japão Meu primo ele tinha uma banda de reggae e rock Que louco E aí Existe essa banda aí ou não? Não Ele não toca a banda É Há dezesseis anos até Quando eu cheguei aqui ele foi me buscar no aeroporto Cara dezesseis anos E aí A gente tava conversando Eu falei que gostava de música também Mas a gente se conheceu aqui no Japão Ah Né Aí ele chegou pra mim Oi então eu tenho uma banda tal não sei o que Vamos lá assistir o ensaio da gente Falei vamos Cheguei lá O baterista deles não foi Não foi pro ensaio Aí ele falou Você toca a bateria? Falei não Aí ele falou assim E percussão? Aí eu falei Lá na escola lá A gente sempre ficava batendo nas mesas lá Acho que dá pra sair alguma coisa Porque eles tinham uma apresentação na mesma semana Acho que no sábado né Em uma pizzaria E a gente foi O baterista ali não apareceu E eu fui lá tocar a percussão lá Aí meu primo falou Tá a partir de negócio da banda Você é o novo percussionista Oia Rapaz Eu falei tá bom Não sei o que eu tô fazendo Mas vamos ir Tá divertido Vamos Mas então essa parte do vocal assim Como que então entrou né Porque é violão Até agora eu só ouvi falar de violão e percussão É percussão verdade E voz até agora eu não ouvi falar nada né Como que entrou a sua vida? Foi na mesma banda Foi na mesma banda Porque aí o vocalista O nome dele era Acho que era Wagner se eu não me engano E o cara ele Ele cantava bacana mesmo Só que ele tinha um grande problema Que é o problema que eu tenho hoje De decorar música Ah Então ele sempre errava as músicas E aí quando Meu primo ficava ensaiando lá com eles lá Que acabava o ensaio Aí ele tava todo mundo comendo ali Eu pegava o violão Começava a tocar e cantava um pouquinho Aí meu primo falou Moleque você canta bem velho Vamos fazer o seguinte Entrou no meu lugar Não 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 Aí meu primo falou Você canta bem Eu vou colocar você É pra dividir É Fazer meio Meio É Ele faz esse tipo Seis músicas E você faz seis músicas Pelo menos ele lembra seis Acho que ele lembra né Aí Aí meu primo falou Que começou com o vocalista né Aí o vocalista não aceitou né Ele falou Não Ou eu canto Se você baixista Quiser cantar de boa O guitarista também Mas o Diego não Se o Diego cantar eu tô fora Mas por que? Rapaz Não sei Não sei Não é fácil Porque você cantava melhor que ele Não Quando o cara cantar mal Deixa o cara cantando Valoriza Valoriza o percussionista Porque ele era percussionista Imagina Perder pro percussionista E aí foi isso velho Aí meu primo falou Tá bom Se você não quer dividir o O repertório com ele Então ele vai ficar com o repertório inteiro Aí eu virei vocalista na banda Ah Aí assumiu Pô E o que a galera assim pode esperar Do Diego e Kuta aqui no Japão né Se tem projetos novos Se tem algum CD Que o Diego já lançou Ou você ainda vai lançar Poderia passar pra galera O que a galera pode esperar do Diego aqui no Japão Esse ano de 2019? Então esse ano que eu tô com um projeto né Tava até Que eu vou até Conversei até com 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 o Tiago Batera Que a gente tá com Eu quero um projeto Fazer um DVD né Com vocês Não conversei com o Wesley ainda Mas eu quero fazer um DVD É É É É É É É É Com o pessoal Legal E tá cantando com cada um Tá entendendo E fazer um negócio bacana né Legal cara É Também tem um evento que eu faço em Ramamatsu Que chama Gaidin Day Gaidin Day Que é como se fosse o Brazilian Day Só que eu faço pra Pra todos os tipos de De nacionalidade De nacionalidade Mas é você que promove Eu que promove Eu e o Giacomo do Chopana né Nossa que legal Churrasco do Chopana que tem lá em Ramamatsu Bacana A gente fez o primeiro Primeiro evento ano passado né E esse ano a gente vai fazer de novo né Aí Tamo trabalhando esse Esse negócio aí né Pra ver se melhora Como que Que legal mano Gostei do projeto hein É Bacana Legal legal Show de bola Bacana E pra acabar Você quer agradecer alguém aqui ô Diego Em especial assim Alguém que te Te ajuda Em todos os sentidos Ah eu tenho Tem muita Se eu fosse pra agradecer Eu teria que agradecer a muita gente Entendeu É Todas as oportunidades que eu tive Ao Ao meu brother aqui O John Peraí então Vamos trazer o John então Pra cá então Cadê Galera que não conhece Esse é o John hein Tecladícia Deixa um adendo aí pra galera aí John Quem conhece o John Passa a conhecer agora aí ó Vai John Deixa seu Fala de uma coisa Estamos aí né Participando aí Do trabalho novo pro Diego Bacana Produtor aí do Diego Parceiro Recebe um parceiro velho Recebe um parceiro Recebe um parceiro Os amigos que vêm precisando Legal 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 né o Diego Saber que você tá aí na atividade com a galera né Não então É o que eu falo Tipo A gente não consegue nada sozinho velho A gente não E graças a Deus consegui muitos parceiros É Tem o O Johnny O Johnny Sasaki Já me deu várias oportunidades Brasília Andei Direto do Brasil Já participei de um evento que ele faz também dos Novos Talentos Então é uma pessoa que sempre me dá um grande apoio O Paulão Agradece a galera aqui na câmera Com o equipamento de som Entendeu Tem a Carol Skaff também Que participa também do meu evento Do 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 É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu, preciso me achar Mas em qualquer lugar estou, rodando sem direção Eu vou, um cerco sem radar, voando a procurar Quem sabe um pedaço seu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que a mágoa é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu E vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que a mágoa é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Eu vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Eu vou ficando sem ar Eu vou ficando sem ar, esperando você Escrevendo minhas próprias leis Desesperadamente eu sei Tentando aliviar, tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias e me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu e desapareceu Eu vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Eu vou ficando sem ar, esperando você voltar Volta Volta Volta